Até a pé Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Cinquenta anos de glória Desde mortal tricolor Os feitos da tua história Com o som e o grande valor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o creme onde o creme estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Com o creme onde o creme estiver Música